Música Põe ali o toque no meio Vai liberar, pegou Sinuê Já abriu na direita Veio o Marreco, bateu pro gol lá dentro GOOOOOOOL O do Marreco O toque do Zequinha Em uma das suas primeiras participações no jogo Já joga pra rede, Sinuê fez o toque no Douglas E a bola o que? Tradicional de segunda trap O símbolo Flamengo já tá animado Vem pelo alto, matou no peito Sinuê lá dentro GOOOOOOOL Do Marreco Sinuê Mata no peito, bate, gira Bota na gaveta, explode a torcida do Marreco O Marreco no agudão 2x0 e que bola foi essa do Douglas, hein? Incrível! Aí o Marreco Recuperação de bola, bota na frente Vai embora o Biel Bate pro gol lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Marechal Rondon Um balaço do Grilo Foi lá na gaveta Empata o jogo O Marechal Rondon perdia por 2x0 Chega o empate Grilo Número 17 Na roubada de bola Perdeu ali o Paulinho O WELL Recuperou E o Grilo se mandou pela canhota Fez o passe Deu de bico É escanteio pra equipe do Marreco Emendou Bateu pro gol lá dentro GOOOOOOOL O do Marreco E é dele, é do Assad Pede pra galera chegar pro jogo O Marreco tá na frente de novo 3 pro Marreco 2 pro Marechal Bola do Pintinho Ele bateu de chapa Houve um desvio que matou o André Deco 3 pro Marreco Futsal Olha o Biel Abriu na direita Jamur Travou Mal O gol tá aberto Pode matar o jogo Lá dentro GOOOOOOOL Do Marreco Uma grande vitória do Marreco Pra alegria de Francisco Beltrão Na roubada de bola O Jamur bateu Deu ladrão Deu bote E o toque pro gol Certeiro Vantagem O Marechal Rondon chegou Vilela Jogada de pivô Jogada de pivô Jogada de pivô Jogada de pivô